Oi gente, aqui é a Lari! E sim, eu estou de cabelos novos, cabelos azuis, pra começar o ano com um novo estilo, não é mesmo? E hoje eu vim aqui com uma preciosidade recém-comprada. Tcharam! Esse aqui é o livro Os Arquivos da Magia, A Bruxaria do Filme, Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald escrito por Sian Bernstrom e design por Mina Lima. Esse livro aqui eu comprei ontem, eu não aguentei, simplesmente não aguentei. Eu estou numa situação, assim, crítica financeira, então eu estava não comprando quase nada. Livros eu estava evitando ao máximo de Harry Potter, assim, faz tempo que eu não compro um. O último que eu comprei foi o Ilustrado do Prisioneiro de Azkaban e antes também fazia bastante tempo porque a minha estante já está lotada de livros de Harry Potter e eu pensei, eu não preciso mais disso. E foi a maior mentira que eu já disse na minha vida. Eu preciso! Eu preciso! Então, ontem quando eu estava na Saraiva, eu olhei a Saraiva inteira, estava saindo muito bem de lá e quando eu estava realmente colocando o pé pra fora da loja, eu vi. Daí eu voltei, enfrentei fila de novo, mas comprei. Foi barato? Não, não foi barato. Foi 150 reais, mas a pessoa quando encasqueta no negócio não consegue ir embora sem comprar o livrito, né? Comprei, parcelei três vezes, mas comprei. Como eu falei no vídeo de comprinhas, que daqui a pouco deve estar indo pro ar, se vocês forem mais espertos do que eu, vocês esperam baixar um pouquinho o preço antes de comprar, sair fazendo a louca e comprando ao vivo, sem pesquisar preços. Foi isso que eu fiz. Mas pesquisem na internet, esperem um pouquinho, baixar. Eu comprei na Saraiva e a própria Saraiva normalmente faz aquela promoção pra quem for mulher, né? No dia da mulher, dia 8, os livros ficam 50% de desconto. Eu sempre aproveito bastante essa promoção, mas eu não ia conseguir esperar dois meses, gente. Dia 8 de março, se vocês quiserem esperar, vai estar 50%inho, gente. Fica a dica. E hoje eu vim aqui fazer o review pra vocês, tá? Então a perguntinha mágica do vídeo de hoje é Qual o personagem preferido de vocês em Animais Fantásticos e os crimes de Grindelwald? Então vai deixando aqui embaixo no box de informações a respostinha de vocês, que é lá no final do Aminha também, tá? Aproveitando, me segue lá no Instagram, que é o Baflora da Caixa Lária. Eu tô sempre postando coisas bem legais itens por lá, tá? Então, gente, eu já dei uma folhada nele na loja, porque tinha um aberto. Felizmente eu comprei um lacradinho, agora eu já abri. Mas eu vi o quanto ele é incrível. Ele tem realmente muitos anexos lindos e maravilhosos. Olha só essa página aqui, é cheia de giras-giras. Sério, tipo, muitas, muitas páginas têm esses anexos lindos. O design é maravilhoso. Inclusive foi feito por um brasileiro, os Mina Lima, né, gente? Eu sou diretora de arte, então trabalho com esse tipo de coisa. E assim, é de encher os olhos a maravilhosidade disso aqui. Ele é cheio de detalhes em dourado na frente e atrás, tá? E ele abre de um jeito bem diferentão. Olha, ele abre aqui no canto com o ímã. Então ele gruda e a gente já entra e já dá de cara com o envelope. Mas isso tudo eu vou mostrar detalhadamente pra vocês depois. Mas só queria dar, ó, tipo, um cheirinho pra vocês, ó. Aqui já tem coisa. Sempre que eu abro uma página, tem coisa. Tudo muito incrível, fotos muito incríveis. O filme 1 foi inédito, né? Foi uma coisa completamente nova. Então teve muitos livros que vieram junto. Eu tenho vários livros de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E eu não podia passar sem ter nenhum livro de Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald, né? Então esse aqui eu achei que é o top. Não sei se vai ter mais legal do que esse. Fiz questão de comprar esse aqui porque eu vi que ele é maravilhoso. Então, gente, assim, ó, recomendo de verdade. Se fosse pra recomendar um livro do Animais Fantásticos 1, eu recomendaria a maleta do Newt Scamander, que é aquele que simula a maletinha. E que, inclusive, também é preso com o ímã. Ele também foi mais carinho na época, eu também paguei mais caro na época. Mas, tipo, era 100 reais o mais caro na época. Esse aqui é 150, mas vale muito igual, tá? É um livro gigantesco. Tipo, só ele por si já é a decoração pro quarto inteiro, tá, gente? Pode deixar o quarto, assim, branco. E este livro, ele já vai ter uma decoração foda. Mas o conteúdo dele, meu Deus, eu tô babando até agora, eu tô sendo bem exagerada, aparentemente, né? Mas, é, realmente eu tô pensando. E todos os livros do primeiro filme, nenhum tinha o Johnny Depp. É uma coisa muito estranha, porque a gente chegou a ver o Johnny Depp na última cena do filme e nenhum livro tinha ele como Grindelwald. E, finalmente, temos um livro com informações e fotos e imagens, né, sobre o personagem. O vilão da nova saga, né, de Harry Potter, que é Grindelwald. O Grindelwald, como muita gente tá falando no filme também, né? Então, o que eu vou fazer depois de tanta papeção e lambeção, né, gente? Eu vou, o que? Mostrar o livro página a página pra vocês. Então, a partir de agora, vai ter uma musiquinha, imagens lindas. E isso tudo que eu vou estar fazendo é pra vocês decidirem se vocês querem comprar o livro ou não. Isso vai ser, tipo, óbvio, vai ser um... Eu quero comprar o livro, porque ele é maravilhoso. Mas é pra vocês darem uma olhadinha com spoilers dentro do livro. Pra poder comprar pela internet sem precisar ver o livro ao vivo. Porque, às vezes, a gente vê o livro na internet e compra, chega uma porcaria. Ou, às vezes, a gente vê o livro na internet e não compra, porque eu não tenho certeza se é bom. O livro é maravilhoso e podia ter comprado. Então, vai ser esse o caso, tá, gente? Mas, pra quem não tiver condições de comprar, pelo menos pode ver o conteúdo. E pra quem tiver condições de comprar e só tava esperando aquele empurrãozinho, eu vou dar esse empurrãozinho pra vocês, porque é lindo demais. E este vídeo não é patrocinado por ninguém. Eu gastei meu dinheirinho e eu estou fazendo propaganda por livre e espontânea vontade. Vamos lá. E aí 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 Bom gente, espero que tenham gostado do vídeo. Eu tenho esse hábito de fazer reviews aqui no canal. O canal vai mudar um pouquinho esse ano, mas ele vai continuar tendo reviews legais assim que tiverem livros bem legais sendo lançados e que eu puder comprar, né? Porque nem todos eu consigo. Se vocês tiverem algum livro em especial que vocês queiram que eu mostre, comentem aqui embaixo pedindo que eu vou analisar minhas condições financeiras pra comprar o livro ou não. Eu adoro trazer esse tipo de conteúdo, eu sei que vocês gostam também, então se vocês gostaram, dêem um like, me ajuda muito. A minha resposta pra perguntinha mágica do início do vídeo é que a minha personagem, tanto do filme 1 quanto do filme 2, é o Neil Scamander. Eu me identifico demais com ele, dessa timidez excessiva, apesar de eu estar falando aqui em vídeo. Eu estou falando, assim, bem de boas, porque eu estou falando só eu e a câmera. Se fosse eu e mais três pessoas, eu já estava nervosa, imagina uma multidão. Por essa paixão gigante que ele tem por criaturas. Eu amo animais muito, assim, muito. E se fossem criaturas mágicas, ainda seriam mais incríveis. Então, assim, Neil Scamander sou eu. Esse cara sou eu. E é isso, muito obrigada por estarem sempre comigo. Compartilha o vídeo com os amigos que não conhecem esse livro maravilhoso. Um beijão e até a próxima. E até a próxima.